Oi pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês e com a família de vocês. Pessoal, hoje é uma aula assim, bem rapidinho, tá? É mais um vlog do que um passo a passo, né? Porque ele é bem facinho de fazer, essa capa de garrafão de 20 litros aqui, tá bom? Eu fiz aqui no square, tá? Fiz um square gigantão aqui na frente, aumentei as laterais. Esse square é parecido com aquele, é igual, né? Aquele do caminho, tá? De mesa, tá? Depois eu fiz aqui o tampo, ó, e quando deu a última carreira aqui eu uni, certo? Muito bacana de fazer, rapidinho também, ficou muito show. Aqui eu dei o acabamento aqui só com bloquinhos, né? E o ponto tombadinho, tá bom? Espero que vocês gostem, deixa aquele like pra gente aí, ó, pra nos ajudar no canal, tá? Não esquece de deixar o like. Vamos lá pra aula. Oi, pessoal. Então, vamos lá. Eu quero tá dando uma explicação aqui, antes de mostrar o crochê pra vocês, ó. Aqui é um galão de 20 litros, ele tá deitado aqui, porque ele é muito alto, então fica mais fácil pra mim explicar pra vocês. A medida dele, do topo daqui de cima até embaixo, é 38 centímetros, certo? 38. O diâmetro dele dá 83, porém, eu vou trabalhar na medida de 85, pra gente não fazer aquela capa muito colada e esticar. E a gente sabe que depois que lava o crochê, ele também fecha um pouco, né? Então, o que que eu quero falar pra vocês? Primeiro, pessoal, eu vou tá fazendo o square, tá? O square igual o caminho de mesa lá que eu fiz, tá? Então, na realidade, assim, o square já tá pronto aqui, ó. Por que o square, pessoal? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Em cima do galão, ó. Eu trabalhei o square, tá? Com 12 carreiras, ó, pra vocês verem. Aqui tem 12 carreiras, certo? Do topo até aqui, mais ou menos. Faltando assim, tipo, vamos colocar aí duas carreiras, certo? Essas duas carreiras eu vou trabalhar no vermelho, que vai ser o meu acabamento aqui, tá? Em lequinho, com picôzinho, depois no final, certo? Então, eu fiz esse square aqui, deixa eu mostrar pra vocês, deixa eu tirar aqui esse galão daqui. Eu fiz ele com 12 carreiras, pra dar quase mesmo, é isso que eu queria mesmo, pra dar quase o tamanho. Única coisa que eu mudei. Fiz essa flor aqui no barbante número 4, ela ficou super delicada, olha que linda. Depois eu vou tá colocando a perolinha aqui, certo? E que que eu fiz diferente esse square do square do caminho de mesa? Eu fiz aqui, ao invés de colocar duas correntinhas de intervalo, eu coloquei uma, certo? Porque pelo fato de ser uma capa, aí fica mais fechadinha, certo? Só isso, pessoal. Então, eu vou começar pelo square. Ah, mas algumas pessoas vão falar assim, nossa, que estranho, né? Geralmente começa a fazer ali o círculo de cima e depois desce pra baixo. Porém, eu não quis fazer assim, porque eu não queria colar uma flor. Eu queria a flor embutida como eu fiz no caminho de mesa, né? Porque a cliente me pediu, né? Que o bebedouro lá da filha dela fica perto ali da mesa. Então, eu quis parecido assim, mais ou menos combinando assim, né? Com o caminho, certo? Por isso que eu fiz assim, tá? Mas é fácil também, pessoal. Depois a gente faz o círculo, eu vou explicar pra vocês aqui como eu vou fazer. E depois da saia pronta, a gente só prega um no outro, né? Não é costurado, a gente vai ver se faz em crochê mesmo. O que que eu vou fazer aqui? Terminei o meu square, já adiantei esse square aqui. Eu vou iniciar aqui, ó. Vou fazer... Vou continuar aqui com a minha agulha três, tá? Barbante quatro, que eu tô trabalhando, né? Ó, que é aquele São Francisco número quatro. E agulha três, certo? Fazer aqui uma laçadinha. E aqui, deixa eu falar outra coisa pra vocês. Como é 85 de diâmetro, tá? No diâmetro ali do galão de água, de 20 litros, certo? Aqui, eu já medi e deu 35, tá? Deixa eu só mostrar pra vocês. A minha medição aqui, ó. 35, certo? 35 de diâmetro vai ficar faltando 50 centímetros. O que que eu vou fazer? Eu vou trabalhar 25 centímetros desse lado e 25 centímetros desse lado. Poderia trabalhar de um lado só. Porém, eu quero os bloquinhos no sentido certo aqui, né? E depois, lá atrás, que eu vou costurar, emendar as duas partes, né? Depois, vocês vão ver. Pra poder fazer a saia. Concluir a saia do galão de água, certo? Então, aqui, muito fácil. Vou só iniciar aqui com vocês, porque senão fica repetido. Repetição, né? O vídeo, ó, ponto baixo aqui, ou baixíssimo, né? Prender seu barbantinho aqui. Três correntes, mais dois pontos altos. Ou seja, fiz um bloquinho, certo? Aqui, bem onde é o lequinho aqui do meu square, eu fiz um bloquinho. Aqui, uma corrente, venho pra cá, no intervalo, e vou fazer agora só bloquinho de três com uma correntinha de intervalo. Certo, pessoal? Carreira de ida e volta, 25 centímetros, tá? Então, eu vou adiantar aqui, porque aqui não tem segredo, é só isso, tá? Ó. E já mostro pra vocês, tá bom? Já deixa aquele like aí, bem legal. Já clica no like aí, pra nos ajudar no canal, tá bom, pessoal? Deixa seus comentários também, compartilha o vídeo, tá bom? Eu gosto muito de ver o comentário de vocês. Então, enquanto eu faço aqui, vocês vão deixando o like aí, tá bom? Cheguei no final aqui, ó, uma correntinha. Venho aqui, faço três pontos altos. Ó, tá? Porque tem gente que é iniciante e, às vezes, não sabe como fazer nas laterais, certo? Ó, bloquinho. Vou virar. Virei, subo três correntes, mais uma pra virar, e venho no espaço, certo? No espaço. Aí, sigo. Bloquinho de três pontos altos separados com uma corrente. Chegando no final, pessoal, aqui eu vou fazer o bloquinho de três. Aí, eu vou fazer uma correntinha e um ponto alto aqui, ó. Tá? Só pra explicar, porque tem gente que tem dúvida, tá? Então, é isso aí. Depois, vira e faz os três de novo dentro do espaço. Ó, pessoal, então, aqui eu já aumentei 25 cm, tá? Só de bloquinho, carreira de volta, certo? Ó, já arrematei meu fio aqui. Amarrei do outro lado, ó. E fiz também as carreiras desse lado aqui. Acho que dá umas 23 carreiras no meu ponto, tá, pessoal? Mas é bom vocês medirem, tá? Nessa com a fita métrica aí, que é melhor. Ó, amarrei meu fio aqui, ó, depois eu vou arrematar. E já fiz esse lado também. Agora, eu estou na última carreira aqui, tá? Então, eu fiz 25 desse lado, 25 do outro. Essa última carreira aqui, eu vou unir, né? Vou unir aqui. Ó, então, eu peguei esse lado, certo? E esse. E na última carreira, eu vou fazer a união aqui. Então, aqui eu subi as três correntinhas normal, venho nesse espaço aqui, ó, e faço um ponto baixo, certo? Depois desse ponto baixo, eu venho aqui e já faço os três pontos altos, certo? Três pontos altos. Vou lá no espacinho e faço um ponto baixo, tá? Depois, venho aqui, faço os três pontos altos. E essa carreira vai ser assim. A gente vai tá unindo aqui os dois lados, certo? Dando espaço, ponto baixo. Venho aqui no espaço e faço os três pontos altos, tá? Assim, eu vou fazendo até o final, tá? Quando chegar lá no final, eu mostro pra vocês. Aqui, eu não tô colocando nem uma correntinha, porque eu já vou fazer o ponto baixo aqui, ó. Tá? É pegando lá no espaço com ponto baixo e fazendo os pontos altos desse lado, tá? Assim, vai ficando assim, ó. Ficou desse jeito, tá? Aqui, depois, na hora do acabamento, a gente vai acertar. Ó, pessoal, vim fechando até aqui, ó. Vou mostrar pra vocês como tá ficando, ó. Aí, agora, aqui, eu vou fazer ponto baixo. Vou fazer os três aqui no final, ó. Como a gente vinha fazendo, né? Quando chegar no último, eu vou fazer um ponto, um ponto baixo ali no outro ponto, aqui. Ó, dou uma correntinha e corto o fio, certo? Assim, a gente já fez a união e ficou a sainha pronta, certo? Aqui, eu vou arrematar e aqui também. Aí, a gente vai vir agora com o tampo unindo, né? A gente vai tá unindo o tampo aqui na sainha, tá? E depois, dá um acabamentinho aqui no final, na parte de baixo. Então, pessoal, a gente vai fazer a parte do tampo agora, tá? Da parte do tampo do garrafão de 20 litros. Então, eu vou fazer aqui um anel mágico, certo? Usando o mesmo barbante número quatro e agulha número três. Vou subir três correntinhas e vou fazer mais 17 pontos altos dentro dessa argola do anel mágico aqui, certo? Deixa eu fechar um pouquinho aqui. Ó, mais 17. Então, vai ficar com 18, contando com as três correntinhas que a gente subiu, certo? Feito isso, eu vou fechar aqui esse anelzinho mágico, certo? Depois, a gente arremata bem arrematadinho, certo? Pra quando for lavando, não desmanchar, né? A gente sabe, né? Abre o fio, escolhe um dos pontos e dá os nozinhos. Ó, aqui eu vou vir na terceira corrente e vou fazer o ponto baixíssimo. Vou subir três correntinhas. No mesmo lugar, vou fazer um ponto alto, certo? Ó, agora, duas correntinhas. E no mesmo lugar, eu vou fazer mais dois pontos altos. Dois pontos altos. Formando um lequinho. Ó. Agora, duas correntinhas. Vou pular dois pontos de base e vou fazer mais um lequinho no próximo. Eu tô pegando dentro do ponto aqui, mas você faz da maneira que você é acostumado, tá? Ó, dois pontos altos, duas correntes, mais dois pontos altos. De novo. Duas correntes, separação. Pulo dois de base e venho no próximo. Certo? Nós vamos fazer seis lequinhos, tá? Vou dar toda a volta e já mostro pra vocês. Fiz tudo aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, tá? Seis lequinhos. Agora, eu vou fazer as duas últimas correntes, certo? E vou fazer o ponto baixíssimo aqui, ó. Aí, eu vou fazer mais um baixíssimo. Aqui nesse próximo, né? E mais um. Certo? Aqui dentro, eu vou subir já as três correntes e vou fazer leque de novo. Um ponto alto, duas correntes e ponto alto. Depois de fazer o lequinho aqui, são duas correntinhas. Aqui nesse espaço, eu vou fazer dois pontos altos também. E duas correntinhas. E vou para o leque. Certo? Ó. Dois pontos altos, duas correntes, dois pontos altos. Duas correntinhas. No espaço, eu faço dois pontos altos. Certo? Duas correntinhas. Leque, tá? Por toda a volta, vai ser assim. Vou fazer até o final. Leque, duas correntinhas, dois pontos altos, duas correntinhas e leque. Até o final da carreira, que eu cheguei aqui, ó. Fiz duas correntinhas. Agora, vamos fazer ponto baixíssimo. Tá? Mais um baixíssimo. E mais um, pra gente caminhar até dentro do lequinho. Subir três, mais um ponto alto. Duas correntes. Dois pontos altos, formando mais um leque. Duas correntinhas. Nesse espaço das duas correntinhas, sempre a gente vai tá fazendo agora um bloquinho de dois pontos altos. Separado com duas correntes. No espaço, dois pontos altos. Esse modelo de tampo aqui é muito fácil de fazer, pessoal, tá? É só ir dando aumento, tá? Duas correntinhas. Venho. Leque sempre dentro de lequinho. Então, não tem erro. Dessa mesma maneira, eu vou tá fazendo... Eu vou fazer aqui mais umas duas carreiras, só pra você dizer que é sempre repetição, tá? E nessa repetição, cada carreira vai tendo aumento, né? Ó, duas correntinhas, bloquinho de dois pontos altos, bloquinho. Dois pontos altos. Agora, duas correntinhas e o flequinho, certo? Vou tá fazendo aqui algumas carreiras pra mostrar pra vocês. É só repetição do mesmo jeito, tá? Ó. E vai dando um aumento, tá? Então, pessoal, adiantei aqui, ó. Tá? Então, eu fiz seis carreiras. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Ah, mas é pouco. Vai ficar com sete carreiras. Porque essa carreira próxima aqui, a sétima carreira, nós vamos fazendo. E já vamos pegando ali com ponto baixo. Unindo juntamente com a saia, tá? A saia que já tá pronta aqui, ó. Então, o que que eu vou fazer? Subo três correntes. Fiz o baixíssimo aqui, normal, né? Como eu vinha fazendo. Vou fazer o ponto alto. Vou fazer um ponto baixo. Tá vendo a união aqui? Aí, nessa união do lado tem um espaço. Nós vamos pegar no ponto alto. Tá, pessoal? É no ponto alto. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tá? Toda vez que for o leque, a gente vai pegar no ponto alto. Então, ó. É leque, né? Que nós vamos fazer aqui. Então, nós vamos pegar no ponto alto. Ó. Ponto baixo. Certo? Vou fazer mais uma corrente. Volto pra terminar o leque. Certo? Ó. Dois pontos altos. Uma corrente. Agora sim, eu vou nesse espaço. Ó. Ponto baixo. Uma corrente. Volto no espaço novamente. Ó. Dois pontos altos, né? Fazendo o bloquinho de dois. Uma corrente. Vou no espaço. Todos os pontos aqui dos bloquinhos, nós vamos no espaço pra dar o ponto baixo. Somente o leque a gente vai fazer no ponto alto. Tá? Vamos chegar de novo ali no lequinho pra me explicar pra vocês. Porque senão, não dá certinho aqui, tá, pessoal? Tem que ser assim, tá? Eu fiz e refiz. E... O jeito mais fácil é esse. Uma corrente. Venho no espaço. Uma corrente. Volto aqui. Faço. Dois pontos altos. Certo? Uma corrente. Espaço. Ponto baixo. Uma corrente. Volto aqui. E faço dois pontos altos. Certo? Uma corrente. Ponto baixo. Uma corrente de novo. Volto aqui. E vou fazendo assim, né? Como se fosse um zigue-zague, né? Ó. E vai ficando presinho lá. Tá? Ó. Aí, uma correntinha. Ponto baixo. Uma correntinha. Venho aqui e faço o bloquinho. Uma corrente. Vou no espaço. Uma corrente agora na hora do leque, ó. Faço dois pontos altos. Uma corrente e venho nesse ponto aqui. Tá? Ó. No ponto alto. Ponto baixo. Uma corrente. Volto, termino o leque. Já mostro pra vocês. Ó. Aí, uma corrente. Volto lá. No espaço agora. Ponto baixo. Uma corrente e volto aqui. Que, às vezes, por causa de um detalhezinho, a pessoa não consegue fazer, né? Então, ó. Vai ficando assim. Tá? Todos no espaço. Menos o leque. Aqui, o espacinho do leque que a gente vai prender aqui, ó. A gente não vai pegar no espaço, tá? Pra dar a quantidade certa aqui de toda a volta da sainha. Então, aqui eu só vou seguir, tá? Pra não ficar repetitivo o vídeo. Vou seguir até o final. Ó, pessoal. Terminei o tampo aqui, tá? Ó. Ficou bem bacana, tá? Deu certinho aqui. Como vocês viram ali no início do vídeo. Certo? Agora, pessoal. Eu vou unir meu barbante aqui. Vermelho. Ó, pessoal. Aqui, eu fiz só o acabamento aqui com o vermelho. Foi bem facinho, né? Ó. Uma, duas, três, quatro carreirinhas só. De bloquinhos, de três pontos altos, duas, separado com duas correntes, certo? E a última carreira, eu fiz o tombadinho. Como eu fiz ali no caminho de mesa. Certo? Pra dar o tamanho aqui. E também combinar aqui. Olha como ficou bacana, pessoal. Ali no grafão, vocês viram melhor, né? O grafão inteiro ali que eu filmei no começo do vídeo. Ó, como que ficou aqui. Ficou bem legal. Certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí, tá? Não esquece de deixar o like. Beijo no coração. Fique com Deus. Até a próxima aula.